E aí galã, falou da Estilo Dumb, tem que respeitar Então, salve, salve galera do canal Estilo Dumb, começando mais um vídeo, dando continuidade Vamos usar a oficina do David pra fazer uma zoada O Dandan vai pagar um borrachão do lado dos cachorros Vamos ver Era pra ser um vídeo de playlist e já virou um vídeo de baderna Mas já já a gente grava Vai, 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 a hora que passa a garar ele vai correr Olha o outro Deu a carreira nele, agora fugiu Você tá doido Você tá doido Um lugar sem vizinho É a melhor coisa que existe no mundo Você é louco Então galera, o negócio é o seguinte Pra despedir da Ilha dos Santos Vou gravar uma playlist que vocês sempre pediram com ela E eu não tava gravando por direito autoral de música E agora a gente tem uma parceria aí com o canal da Best E estamos com o direito autoral de música do canal, beleza? Então, a primeira música lançada no canal da Best É do Paulo Pires, Coração Besta Vou botar ela pra tocar pra vocês Que mau negócio cê fez, coração Trocou uma por mil Mas essa rua vale a um milhão Escolhi quantidade, perdi qualidade Mas no final vi que foi A minha puta mãe 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 E aí, David, dê um eco bom aí. Deu, viu, filho? Deve dar um toque, toque. Ave Maria, ele tá no telefone. Mano, bagulho e truva, viu? Segunda música do canal da Beste, Três Tenores, Eu Larguei Ela. Ela brigava de segunda a segunda. Vivi seumada com as minas jogando a bunda. E fica brava quando eu paro de navegar. Com as minas jogando com o som desses caras pretas. Mas onde não dá mais, cansei da discussão. Uma mensagem das amigas que tão no bailão. Então eu vou partir e vai ficar assim. Olha esse por fim. Larguei ela, larguei ela, larguei ela. Vou partir pra casa, me arrumar e pro lugar. Vou partir pro baile com as crianças. Não passa pra ela, inteligão. Aравie ela, larguei ela. Amigui ela, larguei ela. Agora é, vai, ela deve khácginha. Não bate pra casa, me arrumar e pro lugar. Não bate pro vale, nude. Não cria da favela. Não bate pro baile. Vamos lá Bora pra próxima Raitan e Misael Coração calejado Também tá no canal da Best Soltar pra vocês Eu nunca dependi da sorte Isso sempre me tornou mais forte Eu te vejo confusa E eu tô também Prometi não crer em mais ninguém Desacreditado dessa gente toda É tanta gente e eu tô sozinho nessa cor Tô rodeado de garrafas e almas vazias Meu tatu deita querendo a sua pele macia E a cada brinque toca com você no ar É só pra ser você vindo aqui me procurar Me chama, que a chama te chama É pra cama, te ter de pesco de mim Eu sou tudo que você não enxerga e outros caras só acredita em mim Eu sou tudo que você não enxerga e outros caras só acredita em mim Eu sou tudo que você não enxerga e outros caras só acredita em mim Eu sou tudo que você não teve no passado Eu sou o recomeço e o fim Eu sei que esse coração tá calejado E os que não deram valor tão bloqueado Sou a minésia que apaga esse passado Se eu sou um novo dono nesse teu beijo molhado Deixa eu pegá-lo e pôr na palma da sua mão E mano, fechando o canal da Best A gente tem a música da Marine Eu e Você é o último som que foi lançado no canal Logo, logo tem mais Também vou mostrar esse som aqui pra vocês Que a menina é braba Quando eu te vi chegar De longe reparei No seu andar, no seu olhar Paralisei Não tem como negar Que quando eu te olhei Tava em perdi o chão Cheguei mais perto, sim Você tem um sorriso mais bonito que eu já vi De uma simplicidade que é difícil de encontrar Você é tudo aquilo que um dia eu escrevi Chegou e fez meu coração acelerar Como eu vou te dizer Que eu nem consigo mais dormir Galera, esses são os sons que estão no canal da Best Vai estar no primeiro link da descrição Canal da Best Se inscreva Fortaleça Que ainda vem muita música nova lá E eu quero mostrar uma música pra vocês, mano Que o Luan fez pra gente Quem quiser ouvir essa música completa É só botar no YouTube Despertador dos sonhos Ou pesquisar por Luan do Brota Essa letra é pesadíssima Luan do Brota na voz Nunca desista de seus sonhos Brota Surge o mundo de lua E o despertador Da minha coroa É o montão E o motor Usa lá E o desmarro Este motor Vestigou É só na vida E o juro Pois é Eu sempre sonhei Dando passo a passo E olha só Eu vou descer É da cor do céu Minha vida tem custo amado Mas minha vitória Eu pensava de mim No final de semana Com a peça do lado Com o projeto Estão me gatindo camado Os verdadeiros Eu quero do lado Então Show recalcado Acerta Churrasqueiro É só carne De qualidade Sabe de que eu tô falando É lá do que Carnes Absolut Na mesa Iphone Na minha mão Já chamei Os meus parceiros Um grilhô Tipo da minhão O segredo Dessa vida Ou é viver Sem segredo Bró Hoje o mundo Jura E o despertador Da minha coroa Eu compro Eu não tô O salário O malão Que tirando O bicho Chegou É só na beira Top E hoje o moleque Controu Pois é No passado Eu sempre sonhei Dando passo a passo E olha só Eu não sei O que faz Amor Pra tirar A casa Do caralho Vem Eu não vou ter Gosto ao lado Mas minha vitória Tem sabor de mel Final de semana O meu peço é pulado Com tu já disse Que me bate do camado Os verdadeiros Eu quero do lado Então Show recalcado Acerta Churrasqueira É só carne De qualidade Sabe de que eu tô falando É lá do que E pra finalizar A playlist Uma música também Que tá no nosso canal É House Town TDR Pesado Se liga nessa Deixa eu avançar Ela aqui um pouquinho Que ela tem uma introduçãozinha E é isso Tá aí Tava devendo Uma playlist Pra vocês Vamos botar esse som Pra tocar Só vamos Moleque Agora eu tô pra trovar Tá liberada E é só golar Sabe que é nós que tu vá Hoje eu vou trovar Olha os vizinhos Vai ter que me aguentar Os caras pretas Vai bater E elas vai dançar Hashtag Nós que tu vá Elas marcam no Instagram Nós que faz a cena É louca E elas viram fã Eu quero ver os parceiros Louco E elas também Com as naves Baixada Eu me sinto bem Essa é a vida Que eu quero Tanto viver Se mais uma base Ativa o teu magne Bora fazer Essa bagunça Acontecer Quero sair Carregado Desenroler A house Tá liberada E é só golar Sabe que é nós que Truva Hoje eu vou Truva Olha os vizinhos Vai ter que me aguentar Os caras pretas Vai bater E elas vai dançar O botão viadrote Já faz aquela cena Essas bit Então é isso aí galera Playlist braba Como eu disse Tá muito foda De fazer playlist Justamente por causa Do direito autoral Das músicas Então vou começar A selecionar as músicas Antes Pra poder fazer mais vídeos Assim pra vocês E o negócio é o seguinte 30 mil 30 mil likes Nesse vídeo Vou soltar Um vídeo Pesado Jogando Água Com a Com o som da L200 Água Sabão Aquela confusão Do jeito que eu fazia Muito com a Savego E vocês gostavam Então Sapeca aí Quero ver 30 mil likes Nesse vídeo Pra eu soltar Um vídeo Muito brabo Pra vocês Demorou? 30 mil likes Próximo vídeo Vai vir Pesadíssimo Vamos nessa Quero a ajuda de vocês Preciso da ajuda De vocês Vamos fazer esse canal Crescer Vamos fazer esse canal Subir mais E eu quero Muito like Nesse vídeo Demorou? Então É isso aí Tamo junto Próximo vídeo Vem brabo Viu? Só depende de vocês Clica no gostei Se inscreve no canal O produtos do estilo Dublink Tá aqui na descrição E tamo junto Vem cá estilo Dub Só na vega Top Tchau